Cada dose, cada coisa, os dez por cento vai ser a meta E o coração não vai dar, os dez por cento vai ser a meta A terceira coisa, o brilho acabou, o brilho acabou A gente faz o brilho, o seu amor E se você vinta, senão você não consegue, Deus, você, eu venha com o meu meu Sou todo, eu sou prótico de ver Você dá mal me ver, seu medo, o seu medo Nesse jeito que você me desmota, nós cidadas que os dez por cento vai estar Eu souэтому é prótico de ver, seu medo, tá mal me ver, seu medo, o seu medo Nesse jeito vocês me desmolam Cada voz e cada corra Eu quero vocês Passam por o dedo Só a vida, só o tempo Nesse jeito você me desmolam Cada voz e cada corra Eu quero vocês Passam por o dedo Só a vida, só o tempo Nesse jeito você me desmolam Cada voz, cada voz deve ser rompida Vai ser valida E o nosso sol não tem nada Deus deve ser rompida Vamos fazer um brinde aqui agora